Tempestade de areia no mapa, primeira vez que eu vejo isso Que doido Tempestade de areia dá pra ver nada não Virou um breu Isso mano, isso aqui Muito foda Tempestade de areia tá no mapa inteiro Casa branca nem dá pra ver Tempestade de areia Tempestade de areia Inimigo fortemente blindado à vista Trauma grave indetectável Tempestade de areia Sistema reestabilizado. Vagalúrio buscante de traidor detectado. Drone de ataque traidor encontrado. Só mais um, hein. Os caras ficam na frente, velho. Aí, ó. Já era. Tomou, hein. Tomou, hein. Ixi. Caiu na mira do pai, filho. GG. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.